Música Pedro Passos Coelho esteve este domingo de visita à Feira de São Mateus. A convite de Fernando Ruas para a inauguração de dois novos centros escolares na segunda-feira, dia 12 de setembro, o primeiro-ministro veio um dia mais cedo para poder visitar a Secular Feira e contactar de perto com a população de empresários. O chefe de governo teve ainda tempo para provar um pouco do vinho do Dão e provar uns pastéis de feijão de Mangualde. Passos Coelho, que já tinha estado no certame no ano passado, diz que gostou da visita que fez este ano e que encontrou empresários determinados em lutar contra a crise para contrariar a tendência dos tempos. Da mão do presidente da Expo, entidade promotora da Feira de São Mateus, o Primeiro-Ministro recebeu várias ofertas que simbolizam a tradição e a antiguidade do Sertame.